A Igreja do Diabo é o título de um diabólico conto, literalmente falando, de Joaquim Maria Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. De acordo com essa narrativa tão singular, um belo dia o diabo percebe que estava farto, que estava cansado da desorganização, da bagunça, da falta de estrutura, de suas maldades. Ele gerenciava toda a maldade do mundo de um modo muito inconsistente e muito randômico. É por isso então que o diabo resolve fundar uma igreja, de onde então o título do conto, A Igreja do Diabo. Nisso, o diabo vai até Deus e explica qual era o seu projeto. Naquele momento, o Senhor Todo-Poderoso recebia nos céus um ancião que havia falecido. E Deus e o diabo têm então uma surpreendente conversa. E nessa conversa o diabo afirma que havia percebido que de fato os seres humanos são muito hipócritas e que as virtudes eram escondidas de algum modo parecido com alguns vestidos de algumas damas, que são vestidos de seda e que têm as franjas de algodão. O diabo então afirma que vai organizar numa cruzada um mundo em favor das maldades pelas quais propugnava. Deus olha para o diabo e afirma, olha, muitos já tentaram isso antes, muitos já tentaram. Quer tentar? Tenta. O diabo então passa a se organizar. Ele vai ter a sua liturgia, vai ter o seu dogma. E ele subverte toda a ordem ética, moral e comportamental até então prevalecente. Ele passa a elogiar a ira. Afinal de contas, nos maiores livros da tradição, a Ilíada começa com a ira de Aquiles. Ele passa a valorizar a gula. Afinal, o escritor francês Rabelais, no livro Garganto e Ponta-Gruel, tem inúmeras passagens nas quais a gula é efetivamente valorizada. Ele passa a valorizar a avareza. Afinal de contas, a avareza é a mãe da economia. E tudo que até então era ilícito e era pecaminoso, passou a ser lícito e passou a ser uma virtude. A igreja do diabo cresceu exponencialmente. Havia crentes e fiéis pelo mundo afora, em todas as línguas, em todas as regiões. Era uma igreja que triunfava. No entanto, num determinado momento, o diabo percebe que algo estranho estava acontecendo. Algumas pessoas, que eram extremamente mentirosas, começavam a falar a verdade, ainda que de um modo meio escondido. Um sujeito que era ávaro ao extremo, começou a dar esmolas, ainda que o fizesse também de um modo escondido. Um outro, que era guloso, a não mais poder, que comia todo o tempo e o tempo todo, ele passa também, sem que ninguém soubesse, a fazer uma espécie de um regime. Um outro que mentia o tempo inteiro, num determinado momento, ainda que sem deixar transparecer, começava a falar a verdade. Em desespero, o diabo sobe aos céus e conversa com Deus. Estava absolutamente atônito com o fato de que a ordem estava subvertida. O que Deus obtemperou. Assim é o gênero humano. Nós somos contraditórios. Nós queremos o avesso do avesso, do contrário daquilo que era e que não era. E que, portanto, aquela túnica de seda com as franjas de algodão, quem sabe se transformava numa túnica de algodão com as franjas de seda. Nesse poderosíssimo conto, A Igreja do Diabo, o bucho do Cosme Velho, Machado de Assis, nos faz refletir um pouco. Sob as contradições humanas e que nunca estamos satisfeitos.